A variedade de produtos é enorme, assim como a diferença de preços. O consumidor que pretende economizar deve realizar a pesquisa de preço em pelo menos três estabelecimentos, preferencialmente estabelecimentos centralizados para não gastar muito com transporte. Na prática, o hábito de pesquisar pode aliviar o orçamento da família. Para Tatiana, por exemplo, valeu muito a pena comparar em quatro lojas. Então eu pesquisei mais do que eu pesquisaria habitualmente. Mas ainda tem muita gente que não pesquisa preços, principalmente por falta de tempo. Só que a tecnologia pode ser uma aliada em tempos de tanta correria. A pergunta foi enviada para um vendedor que respondeu pouco depois pelo aplicativo. Mesmo sem sair do trabalho, Tatiana conseguiu os orçamentos que precisava. Isso daí para mim é muito bom, porque eu posso encomendar e pegar, inclusive pegar os livros já encabados. Porque muitas das papelarias oferecem esse serviço de encapar. Então eu encomendo, eu pago e depois só passo e pego. A variedade de produtos e também da concorrência é muito grande. Por isso as lojas têm que se adaptar às novas tecnologias. Uma forma de atrair e fidelizar o cliente. Isso, a gente tem notado que o consumidor tem buscado essa facilidade. Essa facilidade de ter o orçamento pelo site, pelo WhatsApp, pelo Face. A falta de tempo será das pessoas? Eu creio que sim. É uma forma de elas estarem também desenvolvendo e trocando opinião. Sabendo o que é que convém, o que é que não convém, onde está mais em conta. O PROCON também está de olho na diferença de preço, que muitas vezes é abusiva. Outra orientação para os pais é em relação à lista de materiais. As escolas devem fornecer com antecedência a lista de material escolar para que os pais tenham liberdade de adquirir esses produtos no estabelecimento e a marca de sua preferência. É proibido por lei exigir materiais de uso coletivo, determinar o estabelecimento e a marca que esses produtos devem ser adquiridos.